Fique tranquilo, viu? Sim, agora, depois de minha retorna, fica tranquilo Não, fique tranquilo, nem o senhor não É porque eu pensei que o senhor ficou assim dando continuidade, eu pensei que era o senhor Dando continuidade pra saber quem que tá falando rapaz Sim, porque eu pensei, a pessoa me deu aqui pra gente denunciar Quem foi que deu pra denunciar, quem foi que deu, quem foi? Uma pessoa que... Quem foi que disse que eu criava cavalo, quem foi que disse? Não, é uma denúncia anônima que o senhor tava criando cavalo Não, é uma denúncia anônima não, quem foi que disse, diga quem foi que disse Tá com maldade? O senhor tava também com essa, com essa, esse garanhão passando bonorré Eu queria pegar primeiro você, tá entendendo? Não, mas... Eu queria pegar primeiro essa pessoa Mas nem é você não, Jorge Alexandre não Viu? Sim Aí é só pra ficar tranquilo Sim, mas não deixa o meu saco mais não, porque o meu saco já tá cheio já Não, eu sei Não deixa mais não, já tá se borrando já É só pra dizer... O senhor nunca tirou o pastor alemão não, né? Que pô, você tirou o pastor alemão, rapaz? Não tem discussões aí Ele não é um cachorro filha lá porque o meu bastão alemão O senhor, mas o senhor tem algum animal pro nome de Pikachu? Pikachu, cabeça de meu c****, você tem animal com o nome de Pikachu, rapaz? Não, então não é o senhor não, não é o senhor não Já tenho certeza absoluta como não é o senhor Não, pode deixar, viu? Tá certo Não é o senhor não É, mas não ligue mais não, eu ligue pra outra pessoa Vai se f**** lá O senhor não é Jorge Alexandre não, mesmo não, né? É não, porra Deus do céu, que não é Deus insistente O senhor tá sabendo que o senhor O senhor criou algum animal? Rapaz, eu não criou animal nenhum não, rapaz Não, então não é o senhor não Qual é o primeiro animal que eu criou? Qual é a medida ou qual é? Não, não é o senhor não Não é o senhor não Porque o senhor também tem jeito... Porque você tá ali que não é eu não E comecei a tá insistindo Por quê? Porque o senhor... Porque o quê? O senhor tava insistindo Aí eu continuei pensando que era o senhor Mas não é o senhor não